Jojo Nunes, se você fosse mulher por um dia, o que você iria fazer primeiro? Fala aí rapaziada, aqui é o Tiz Eu tô trazendo esse vídeo aqui pra falar pra vocês que amanhã eu posso ser preso Sim, amanhã eu faço dezoitão Yeah! Mas só pra não ficar um vídeo chato eu falando só que eu vou fazer aniversário amanhã Eu resolvi misturar o vídeo de aniversário com o Tiz Responde O engraçado é que eu fico mais feliz com o Tiz Responde do que com o meu aniversário, cara O engraçado é que a todo instante é um instante que você está mais velho E ao mesmo tempo é um instante que você deixa de ser mais novo É meio complicado explicar isso, né? Porque a cada minuto você tá ficando mais velho Então... Ah, deixa quieto, foda-se O que eu tô tentando explicar? Eu vejo esses bagulho no fato desconhecido e eu fico querendo falar em vídeo, por quê? Porque eu sou que beleza mesmo Pedro Henrique Maciel, se um sol queima a menos mil graus Celsius Se aproxima de outro sol que queima a mil graus Celsius Com que velocidade meu pau entra no seu cu? Um minuto Paulo Sérgio Batista de Castro, se você tiver um desejo e fosse realizado, qual seria? Intercâmbio Victor Araújo Victor Araújo Se o pato perde a pata, ele fica viúvo ou aleijado? Manda salve esses todos os seus vídeos Salve, Victor! Ele fica viúvo ou aleijado? Abner Play, você preferia ficar um ano sem Wi-Fi ou um ano sem dente? Cara, eu acho que, tipo, comer um ano no canudinho não deve ser nada ruim assim, né? Porra, não deve ser nada de dificuldade, né? Você é louco, né? Perder os contatinhos? Eu preferia ficar comendo nos dente mesmo, perder contatinho Não tenho contatinho Yaser GameCraft A mãe de Camila tem cinco filhos Lala, Lelê, Lili, Loló e o seu cu Brincadeira, Camila Evelyn, qual o melhor jeito de apagar as luzes de casa sem que o demônio te pegue? Bom, galera, Zikifontis responde Especial de aniversário que a mãe eu tô completando 18 anos Então, provavelmente, sábado e domingo O canal fique sem vídeo, tá? Porque eu vou me dar uma folguinha, né? Mas segunda-feira a gente volta ao normal E, cara, tô feliz Tô feliz porque eu comecei a gravar vídeo com 14 anos E agora tô gravando vídeo com 18, moleque Segura nóis Vou entrar nas baladinhas Ah, vou pegar várias pepequinhas Não vai mudar nada, né? Bom, mas é isso Se você quiser aparecer no próximo Tiz Responde Provavelmente eu vou fazer ele no Instagram Então segue o Instagram que tá aí na descrição Que é a Thiago Dal Pós-Leonel Eu acho Ou a Thiago Leonel Tiz Segue aí, vai estar na descrição E vai estar aparecendo aqui na tela Porque eu vou estar fazendo o próximo Tiz Responde lá Então faz uma pergunta criativa lá Pra você aparecer no próximo vídeo, beleza? Então é isso, então Até a próxima Tchau Eita mulher chorona Chora feito uma sanfona